Bola aqui pro Diego Renan, recebeu, bateu cruzado! GOOOOOOOL! É da ponte Hugo Cabral! A ponte preta marca os 44 gols, primeiro tempo em Campinas! Olha a liberdade que teve aqui o Diego Renan. E a liberdade que teve lá pelo meio o Hugo Cabral. Ponte preta faz 1x0 no Botafogo. Bola na frente pro Pará, chegou inteiro, levantou, o goleiro não pegou não! GOOOOOOOL! O Botafogo empata a partida aqui em Campinas! Olha o torcedor aí da Pantera, Rafael Costa na segunda trave! Com 3 minutos do segundo tempo! Bola pro Pará, dá uma olhada aí, ó! O jogo tá empatado, o Nori. Dá pra ele, chegou, avançou, pé direito, papel! O goleiro defendeu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Macaca! Matheus Vargas pegou o rebote do goleiro! Com 12 minutos do segundo tempo! A ponte preta faz 2x1. Olha o Matheus Oliveira, com a defesa do goleiro. Chegada no Matheus Vargas, empurrou a bola pra rede, 2x1 para a ponte, 1x1 para o Botafogo. E lá vem o time na ponte preta, o goleiro vai pintar o goleiro e agora nega na batida! GOOOOOOOL! 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 No cruzamento da esquerda, meteu o padre o eleitoral em uma sinta grande área! Chegou com uma raiva danada o Uno Cabral! Falou, esse eu não vou perder de jeito nenhum! Estufou o peito e meteu o pezão na bola, infundou! Não sei como não furou a rede, hein? Tá aí Hugo Cabral! Na marca de 45 minutos deste finalzinho de primeiro tempo! Ponte preta sai na frente, Hugo Cabral! Ponte 1, Botafogo, nada! Vai se conformando aí da rede! Levantamento! Atenção, um perigo para levantou, Ivan soltou, não pegou a cabeçada e é gol! GOOOOOOOL! Central! 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 Do Botafogo! No botafogo! Eu gosto! Regem futebol! Canal! Canal! Dos meus amigos! No levantamento dentro da grande área, no meio da defesa, a cabeçada, a bola venemosa! Com o goleiro Ivan ainda praticando a defesa Tocando essa bola, rebateu E aí o Botafoguense chegou, Rafael Costa E meteu uma bola pro fundo do gol Na marca de 3 minutos e 50 Vai se conformando aí, Ivan Essa bola vem comigo, time da Ponte Preta Pode ser agora, nega, bateu, olha, batida Gol! Sinal, sinal Sinal, Sinal Matheus Vargas aproveitou o cruzamento Fala rastelinha na pequenária Ele chegou e bateu mais rasteiro ainda Engabando o goleiro da Rei Marcando aos 12 minutos Neste segundo tempo de jogo Ponte Preta sai na frente de novo Dá mais um passão largão Ponte Preta 2, Botafogo 1 Vai se conformando aí A Diego Renato é canhoto O cruzão vai fazer Matheus Vargas bateu É gol! 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 Hugo Cabral, contestado, vaiado pela torcida, dá resposta no gol. Meteu na rede, fez a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Hugo Cabral, predador, supera a turbulência para fazer o gol da macaca aqui no majestoso. Hugo Cabral, Hugo Cabral, Hugo Cabral, Hugo Cabral, Hugo Cabral, Hugo Cabral, camisa 11. É ele, 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 o autor do gol, abre o placar do jogo no majestoso. É a zamã da ponte preta, a torcida vibra, dá pele até o osso, ponte preta 1. Bota fogo 0 e o detalhe do gol vai ser o Antônio Lupe. Parte o Pecanhuto, levantou na área, subiu e volta, toca de cabeça, gol! 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 Gol do Botafogo! Bota fogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Rafael Costa, camisa 99, na marca de 3 minutos passados da etapa final. Pará, partiu pela esquerda, fez o cruzamento, levantamento e espichado, cumprido, atravessou toda extensão da grande área e vã subiu numa chonada. Rafael Costa, enfiou a testa nela e pelo alto, jogou no fundo do gol da Macaca e empata o jogo. Rafael Costa, bota fogo e empata o jogo aqui no majestoso. Ponte preta 1, bota fogo também 1 e o detalhe do gol é seu, Adriano Aumenta. Matheus Oliveira, entrou na área, pé direito, o Matheus defendeu, o goleiro voltou, toque a troca e gol! 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 Gol da Ponte! Na marca de 12 minutos passados da etapa final, a ponte veio triangulando no corredor central, a bora caiu pela direita com Matheus Oliveira, entrou na área, ajeitou e meteu o pé direito, o goleiro defendeu, a bola voltou e Matheus Vargas apareceu o oportunista de surrepresa para empurrar, jogou o corpo contra a bola e jogou a bola no fundo do gol e ela fechou a... A torcida vibra, 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 da pele até o osso nessa segunda-feira de Carnaval! A ponte reativa, saiu na frente do finalzinho do primeiro tempo, tomou o gol no comecinho da etapa final e faz o segundo para tomar conta outra vez do placar! A bola na rede! É de rede que a bola gosta! É a zamada, ponte preta! Dá-lhe macaca! Dá-lhe macaca! Dá-lhe ponte preta! Matheus Vargas, Matheus Vargas, Matheus Vargas, Matheus Vargas, Matheus Vargas, Matheus Vargas, Matheus Vargas! Camisa 10! É a ele, é a ele, é a ele, é a ele! É a ele, o alto alto gol! Amplia no majestoso! Ponte preta 2, Botafogo 1, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupe! E o Reman tentou o toque, sobrou na queda do gol, Matheus Vargas! Gol! Gol! Da ponte! Ponte preta! Matheus Vargas! Explode devoção ao torcedor da ponte Pra pular o cara vai com alegria Matheus Vagas aos 45 do primeiro tempo Numa jogada pelo meio, trabalhando na ponte Enfiando de bola o Diego Renan Nas costas da zaga Entrou Matheus Vagas Só cutucou pro fundo da rede Abrindo o placar no majestoso Ponte Preta 1 Botafogo 0 Beleza Matheus Vagas Beleza Matheus Vagas Beleza Matheus Vagas É gol da ponte Ponte Preta 1 Botafogo 0 E aí Gabriel Castro Passou pra Paraliga de fundo E vem cruzamento e vai Passou batido de cabeça Rafael Costa Gol É gol É gol Para a rede é gol É gol Botafogo Do Botafogo O Botinho empata o jogo aos 3 minutos do segundo tempo Bola pela esquerda do Pará Levantou a bola lá no segundo pau Pra mim o Ivan falhou Pra mim o Ivan falhou Saiu muito mal na mola Rafael Costa Rafael Costa Que é pequenininho Só esperou pra cutucar de cabeça Pro fundo da rede Pra empatar no jogo ao majestoso Botafogo empata Ponte Preta 1 Botafogo também Um Rafael Costa E aí Gabriel Castro Pra cima Faz ali Ajeitou Tocou Protegeu Soltou Goleiro Vem para o batido Gol 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 Ponte Da Ponte Agora sim Matheus Vargas para a maqueca Explode de emoção a torcida da ponte Aos 12 no segundo tempo Na batida do Matheus Oliveira O Darlene espalmou para o centro Para o meio da área ali não pode Darlene Matheus Vargas cutucou para o fundo da rede Botando a ponte de novo na frente do placar Ponte preta 2 Botafogo 1 Beleza Matheus Vargas Beleza Matheus Vargas Beleza Matheus Vargas É gol da ponte Ponte preta 2 Botafogo 1 E aí Gabriel Castro